Música 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 Alô? Quem? Ah, pode subir O que você tá fazendo aqui? Ué, a gente combinou que ia passar a quarentena aqui na sua casa Ah, vocês vão passar a quarentena aqui na minha casa e ninguém me avisou? Nossa É, porque se a gente falasse pra você, você não ia deixar Ah, eu vi vim todo mundo pra cá, né? Você acha que tem comida pra todo mundo? Trouxe banana Tá, vai, entra Que livro é esse? O livro da Turma da Goiaba É uma série do Youtube É super legal, nunca assistiu É, é uma série do Youtube É super legal E depois do terceiro, lançaram um livro Quem será? Música Desse jeleca Desde quando eu gosto de jeleca? Desde hoje Olha, meu boneco é nova Ela que quis vir, não é fofo? Ela não me parece nova Ela é um pouco velha Mas já que eu ganhei agora, pra mim ela é nova Da mãe Da mãe Gente, pra saber por que você escolheu uma minha casa Ai, é porque você é o mais legal Tem os melhores livros Não, não é isso É por causa que você protege a gente Não, não é por causa disso É porque você, na sua casa Tem um quadro de brinquedo Que a gente pode brincar de casinha Gente Vamos falar a verdade? É porque você é o único da turma Que tem Netflix Quem disse que minha Netflix tá funcionando? Eu perdi o controle Não funciona mais Ai, então eu vou embora Calma, gente Cadê minha banana? A Yara já tá cuidando disso Ai, do Cuidando como? Não dá pra ligar essa televisão Sem o controle Calma Já tá todo mundo aí? Oi Chegou o técnico da Netflix Quase isso, meu bem Eu já vou te explicar Vai Nossa, muita gente É assim, Madiba Eu acho que eu nunca te falei isso Mas é por causa Que na casa do meu avô tinha uma televisão E na televisão tinha a Netflix Meu avô nem gostava de ter os vídeos de TV Então ele resolveu jogar fora a televisão Mas o controle ficou O controle O controle, o controle, o controle Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Acabou a luz? Acabou a luz Não 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 Ai, calma, Madiba Controle tem pilha Não precisa de energia elétrica Pra poder funcionar Mas e a televisão? E a televisão? A televisão tem pilha agora? É Televisão não tem nada Vocês estão vendo a televisão? Vai ficar sem energia o dia inteiro Só a noite vai voltar Então a gente pode brincar de Casinha Que boneca estranha é essa, Dara? Hoje Estrela por quê? Sei lá Boneca diferente Nunca vi uma assim Você só brinca de Barbie, né? Nasi Meu nome é Nara N-A-R-A Entendeu? Desculpa Não me acostumei com o seu nome ainda E aí, gente Vamos pro quarto agora? Ai A gente não podia comer alguma coisa antes E aí? Quem vai ser a mamãe hoje? Bom Eu não posso ser mamãe Ah Sempre com as suas piadinhas, né? Mas isso não foi piadinha, Dara Tá bom, tá bom Não tem problema Você não foi, tá? E aí? Quem vai ser a mamãe? Ai, eu quero Você deixa, deixa Por favor, eu quero Deixa, deixa, deixa Com mim tudo bem Então Filha teu Ah, não Gente, eu não posso ser mãe dela, né? Oxe Por que você não pode ser mãe dela? Olha pra ela Ela é totalmente diferente de mim, Yuri Como é que eu posso ser mãe dela? Olha, olha Olha pra mim Olha pra ela Olha pra mim Olha pra ela Olha, Nara Eu não tô entendendo Por que ela é diferente de você? Porque ela é de plástico e você é de carne e osso? Hum, tá óbvio, gente Ué Mas toda boneca que a gente tem Ou ela é de madeira Ou ela é de plástico Ela nunca vai ser carne e osso com a gente Ah, então se você quiser Você pode ser irmã dela Pode ser, Nara? Não, gente Também não faz sentido ser irmã dela Olha pra ela Já sei Tive uma ideia Me empresta essa geleca? Não é geleca É gelelé Vai Fala O que que tá escrito aí? Gelelé Tá, me dá logo Vai Ah, tá bom Deixa eu colocar a boneca aí no seu colo, Nara Deixa eu colocar a boneca aí no seu colo Amém. 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 Nara, o que você está fazendo? A boneca era linda, agora está parecendo um monstro do Lago Noé. Não, é que eu estou fazendo só meditação. Ela ficou com a pele rosinha, igual Peppa Pig. Ai gente, desculpa, mas eu estou achando ela muito bizarra. Ô Yuri, você não tem outro potinho desse não? Um branco. Ah, tem esse aqui, o Span de Neve. É da mesma marca que esse. Sério? Que legal, olha aqui. É muito diferente. Mas para que você vai usar? É para passar um pouco nela, para ela ficar igualzinha a mim. Parecendo a branca de neve. Branca de neve? Ô Nara, me diz uma coisa. Você está se incomodando que a boneca é negra? Ó, não quer brincar com a boneca negra? Eu acho que é racismo. Eu não sou racista. Eu acho que você não é racista. Acho que você está sendo racista. Ô Nara, eu acho que está sendo diferente para você brincar com uma boneca negra. Aí, você tenta mudar o jeito dela, mudar a cor dela. E ela é uma boneca como outra qualquer. Todas as bonecas são iguais. Plástico, tem perna, braço, cabelo. O que muda é só o jeito de você olhar para ela. É, se você fosse brincar com o Yuri, por exemplo. Ele tem a cor igual da minha boneca. Você não ia brincar com ele? Claro que sim. Eu ia brincar com ele. Eu não estou brincando. Tá. E aí Nara? Vamos tirar a máscara dessa boneca? Ai gente, me deu uma vontade de brincar de ler agora. Vamos? Bora. Vamos levar a Janaína também. Vamos. Tá aqui, ó. Quero brincar com esse slime branco. Ai, essa gosma branca. Nossa. Tem mais. Aqui, gente. Uuuuh. Quanto. Vai, vai misturando. Coloca aí. Coloca tudo, tudo, tudo. Pera aí, pera aí, pera aí, gente. Poucas mãos. Para, 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 para. Não, 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 não. Deixa a flequinha em outro lugar. Tira. Não, precisa de mais ainda. Não, Bodara. Você não falou que a luz só voltava à noite? Mentiu, né? Ai, sabe o que eu queria? Brincar de boneca. E aí? Bora assistir um filme? Fira aí, gente, me esperam, me esperam, me esperam! Não, 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 não. Fira ruim, fica me espera, gente. Tchau! Eu escolho o filme de terror. Não. Eu escolho de terror. Começa no filme de amor. Amém. 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 Amém.